Com o que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor semente que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava a seus seguidores a palavra conforme podiam entender. Ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Marcos 4, 30 a 34 Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus nunca escreveu um livro, sempre falou por meio de parábolas e conduziu as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Ele era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza sobre sua própria identidade sem julgar os outros. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender. Em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas baseadas no seu conhecimento teológico, ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Falava de um modo que levava as pessoas a ouvirem, porque sabia o que as fazia querer escutar. Jesus foi um poderoso comunicador porque compreendia o que a psicologia está nos ensinando hoje, que baseamos a nossa vida mais no que acreditamos do que no que sabemos. Suas críticas mais severas eram dirigidas aos professores de religião, embora fosse um deles. Jesus não os censurava pelo conhecimento que possuíam, mas pela arrogância que demonstravam. Para ele era claro que quanto mais aprendemos, mais deveríamos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. A arrogância é sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas nunca expressam totalmente a realidade, e seu estilo de ensinar sempre levou este fato em consideração. Acredito que se desejarmos ser comunicadores mais eficazes, precisamos aprender o que Jesus sabia a respeito da relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores sempre são humildes. Eles compreendem que a vida está mais ligada à fé do que ao conhecimento. Por que Jesus falava por meio de parábolas? E não lhes falava nada a não serem parábolas. Marcos 4, 34 Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal. Por isso, ele ensinava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Podemos extrair dela as verdades que formos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever as parábolas para descobrir novos significados que nos guiem em nossos caminhos. As parábolas me ajudaram a entender a vida. Isso aconteceu, sobretudo, durante um dos períodos mais difíceis, quando eu não estava conseguindo compreender meu sofrimento. Foi uma época em que passei a questionar tudo, pensando, como pode existir um Deus se estou sofrendo tanto? Eu estava completamente desesperado e nada era capaz de me ajudar. Nessa ocasião, fui à casa do meu irmão para me queixar da minha situação. Tim é geólogo e passa a maior parte do tempo ao ar livre. Ele não costuma falar muito, mas, quando o faz, geralmente diz coisas muito proveitosas. Sempre o considerei um homem humilde, no melhor sentido da palavra. Eu estava sentado na cozinha da casa dele, com um ar deprimido e sentindo-me sem esperança, quando meu irmão disse Sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região e a vista nos deixou emocionados. As experiências no alto das montanhas são magníficas. No entanto, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha, nada cresce, mas, quando olhamos para baixo, notamos uma coisa interessante. Todo o crescimento está nos vales. A parábola de Tim me ensinou uma verdade essencial. O sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer. Nunca esquecerei o que Tim disse naquele dia. As palavras dele não eliminaram a minha dor, mas, de certa maneira, a tornaram mais tolerável. As parábolas não alteram os fatos da nossa vida. Elas nos ajudam a olhá-los de outra maneira. Era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Princípio espiritual. Só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Como conhecemos a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 Dom trouxe uma lista quando veio para a primeira sessão de terapia. Ele não gostava de perder tempo e, como o tratamento é caro, queria me apresentar logo os problemas que estava enfrentando e ouvir o meu conselho sobre o que deveria fazer para resolvê-los. Embora eu goste de dar conselhos, logo vi que não era de conselhos que Dom precisava. No entanto, ele achava que, se conseguisse o tipo certo de informação, poderia corrigir o que estava errado na sua vida. No fim de uma das nossas sessões, Dom me pediu que passasse algum dever de casa para que ele pudesse aproveitar o intervalo entre as sessões. Não vou passar nenhum dever de casa. Respondi. Por que não? Perguntou ele. Porque não é disso que você está precisando. Você veio aqui para aprender algo novo a respeito de si mesmo. Se for fazer o dever de casa, vai colocar mais coisas na cabeça. Quando o que precisamos é colocar mais coisas no seu coração. Pouco a pouco, a vida de Dom começou a mudar, apesar de eu estar lhe dando muito poucos conselhos. O que ele recebeu de mim foi um tipo de relacionamento diferente dos que ele tinha na vida. Dom começou a se concentrar menos no que pensava sobre as coisas e mais em como se sentia a respeito delas. Quando se tornou mais capaz de confiar no seu relacionamento comigo, começou a investigar áreas da sua vida que nunca explorara antes. Quanto mais ele aprendia sobre si mesmo, mais conseguia perceber os motivos que o levavam a tomar determinadas decisões. Dom descobriu as verdades mais importantes sobre a sua vida. Não por causa dos meus conselhos, mas porque o nosso relacionamento foi capaz de conduzi-lo a um entendimento mais profundo sobre si mesmo. Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usassem apenas o intelecto. Ele não dizia, vou ensinar a vocês o que é a verdade. Ele dizia, eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma de conhecimento decorre dos relacionamentos em que existe confiança mútua e não de grandes quantidades de informação. Jesus respondia as perguntas diretas com metáforas para atrair as pessoas para um diálogo e um relacionamento com ele. Este princípio espiritual, que aprendemos as verdades mais profundas da vida através dos nossos relacionamentos, é a base da forma como eu pratico a terapia. Todos temos ideias conscientes e inconscientes, que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar completamente de lado a influência da nossa mente sobre a maneira como percebemos as coisas, sobretudo porque, na maioria das vezes, não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. A terapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo, assim, as outras verdades da sua vida. Princípio espiritual. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Tipos de Obrigado.